E aí amigo, quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, você se surpreende e as coisas acontecem assim ó Pá! Bem mais rápido. Primeiro porque você não tem mais angústia. Mesmo que demore, pra gente é rápido, porque você não tem mais angústia. Você sabe esperar. Você sabe esperar. Você sabe ter a paciência. Você sabe... Ah, tá bom. Eu vejo Caio às vezes aqui. Tá bom. Dá pra fazer? Não, não dá. Ah, então tá bom. Não, não faz. Deixa. Deixa pra lá. Uma hora vai. Uma hora acontece. Você tem esperança. É, você tem esperança. O que é a esperança? É você ser amigo do tempo. É. A esperança, ela é atemporal. Esperança é amizade com o tempo. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Esperança é amizade com o tempo. Facebook, por favor, Facebook. Esperança é amizade com o tempo. Braulio, na panela. Com o par de Braulio. Com o par de Braulio. Certo. Quem tem esperança é amigo do tempo. O cara que tem esperança, 10 anos pra ele, 6 meses, 20 anos, 30 anos, é nada. É nada. É a mesma coisa. Porque ele não tem problema. Tá tudo bem. Ele tá tudo bem. É. Vem me ver. Vem me ver. Vem me ver. Vem me ver. E aí